Tá gravando? E aí Gui, fã do Sano, cachorro Manda essa daqui que essa aqui vai explodir, cachorro Olha o menor que passava na favela Hoje o mundo deu rota e nós lançou logo a teneira Tem várias mercenárias querendo encostar do lado É só porque viu, eu de bem me dado Mas não sou bobo que vai cair do salto Pois sai da reta que eu vou passar voado Na via norte eu tô só voando baixo Eu tô a mil só de bem me dado Toda lacrada, picada no asfalto Olha as bandida tudo pulando alto Querendo encostar no banco do importado Pra molhar a boca no copo do destilado É, hoje tá bom, hoje tá tudo nosso Eu tô de nave e ela tá no foco Ela tá louca, assanhada pra me dar Então encosta que eu quero ver tu sentar, vai Hoje tá bom, hoje tá tudo nosso Eu tô de nave e ela tá no foco Ela tá louca, assanhada pra me dar Então encosta que eu quero ver tu sentar, vai Eguim, lança pros comédios que tá essa daqui Cachorro que vai explodir, cachorro tamo junto Forte abraço, R.P. Sapulândia, 016, Anarquital Eu tô de nave e eu quero ver tu sento